MÚSICA Fala rapaziada beleza, o Wolf aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tenho aqui novamente a nossa série de 5 Alguma Coisas no Minecraft Vocês gostaram pra caramba do último, o último 5 maneiras bizarras de morrer no Minecraft Se você não viu, eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês verem, beleza? O feedback foi muito legal, a gente pegou tipo 6 mil likes Será que a gente consegue bater aí a nossa meta de uns 10 mil likes, galera? Será que a gente consegue? Então se você deixar o like, a gente já vai, 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 vai que a gente consegue, né? Mas, bom pessoal, pelo título vocês já sabem o que é o nosso 5 Coisas de hoje, né? É, 5 Coisas que a sua namorada já fez no Minecraft, beleza? Então se você tem alguma namorada, um namorado e ele já fez alguma coisa no Minecraft Comente aí embaixo, beleza? E se você não tem igual eu, quem sabe um dia, cara? Beleza? Então é isso aí, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat Me segue lá que é muito importante E é nóis galera, então, fiquem com o vídeo, deixem aquele like favorito Um beijo, um abraço e fui! Bom pessoal, se você tivesse uma namorada, estivesse jogando Minecraft com ela E você fosse querer matar as ovelhas pra fazer uma cama de noite, né? Com certeza a sua namorada ia falar Não, não mata a ovelhinha não, ela é tão fofinha Não, tadinha, não mata não E depois de noite vocês iriam se ferrar Porque iriam vir milhões e milhões de mobs, né? Então, com certeza ela iria ter dó das ovelhinhas Com toda certeza Bom pessoal, se eu tivesse uma namorada no Minecraft e estivesse jogando com ela Com toda certeza, além de você ter que defender ela dos mal Do que eu tô fazendo agora, né? Você teria que pegar diamante pra ela com toda certeza, pessoal Porque ela iria falar Ai, eu não consigo Ela até consegue, né? Mas vai que ela não sabe jogar Minecraft Porque tem muitas meninas que são melhores que os garotos no Minecraft, né? Isso com toda certeza, mano Tem garota que é muito melhor que muito moleque aí, velho Bom pessoal, ela iria com certeza fazer uma amizade com o Creeper Porque ela iria achar o Creeper bonitinho E ele iria acabar explodindo a casa de vocês dois E você iria ficar muito Mas muito puto Porque ela fez com a amizade com o Creeper E também com ciúmes, né? Bom pessoal, ela iria querer muito, mas muito Ficar enfeitando, decorando a casa, né? Com detalhes, detalhes, detalhes e tudo mais, né? Porque pro homem é só fazer uma casinha Onde tem um baúzinho Uma crafting table Uma cama e uma fornalha, né? Mas não, a mulher iria querer fazer sofazinho Ia querer fazer mesinha Tudo mais Tudo bonitinho Como se fosse uma vida real mesmo Dentro do Minecraft, né? Com toda certeza ele iria querer fazer isso Número 1 Quando você tá dormindo de boa E a sua mulher fala que ela está grávida no Minecraft Sim, ela vai fingir que ela está grávida Sabe o que você vai fazer, pessoal? Você vai vir aqui Você vai vir no seu command block Você vai apertar Aí você vai dar graças a Deus que tem command block E você vai poder dormir normalmente Ai, que delícia, cara Mas, bom, pessoal Esse daí foi o 5 de hoje, aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês não sabem Deixem aquele like favorito aí embaixo Que isso é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Eu vou ficar muito feliz mesmo Se esse vídeo chegar a 10 mil likes, pessoal Então, vamos ajudar divulgando Compartilhando suas redes sociais Como Twitter, Facebook E tudo mais, beleza? Então, eu conto com a divulgação de vocês aí, beleza? Porque isso é muito importante pro vídeo É para o canal, beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me segue lá Que é muito importante E deixa aí embaixo, pessoal 5 coisas que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Tipo, sei lá 5 coisas que sua mãe faria no Minecraft Sei lá Deixem aí nos comentários, beleza? E é nóis, galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma